Povo da Última Cidade A humanidade resistiu a um golpe devastador Batedores da vanguarda confirmaram que Ayo, Marte, Titã e Mercúrio desapareceram Não sabemos porquê Nós perdemos o contato com as subcomandantes Doen e o escriba de Jensen, Achenir Enviamos guardiões a todos os cantos do sistema para encontrar respostas E com essas respostas, formaremos um plano Enquanto isso, pedimos para que todos os civis em luz permaneçam seguros dentro da cidade Sob a proteção do viajante Não percam a esperança A humanidade sobreviveu a muitos horrores Fizemos isso por meio da força de nossa comunidade Por meio do compromisso com os semelhantes Sejam fortes Tenham coragem O viajante nos protege E nós protegeremos vocês E os guardiões terão êxito Como sempre E os guardiões terão êxito Amigos, estamos em grave perigo. Terra, a Grande Máquina, Elixir e Humanos. A treva caminha entre nós. Estamos em grave perigo. Minha espécie precisa sobreviver. Por favor, socorro. Temos pouco tempo. O quê? Onde? Essa não. Ela já chegou. Darius! Socorro, alguém. Fala aí Elite Gamer, tudo bom? Aqui é o Brum, hoje com um vídeo um pouco diferente. Por que não? Você não está vendo Elite Dangerous Odyssey, beleza? Esse daqui é outro jogo. É um desses jogos de aquecimento que eu estou fazendo para quem está esperando a atualização para Elite Dangerous que vai trazer o modo FPS, beleza? No primeiro vídeo eu trouxe o Apex Legends que eu vou deixar aqui em cima. Hoje eu estou trazendo o Destiny 2, beleza? Mas antes da gente continuar, se você não é inscrito, não esquece de se inscrever aí embaixo e ativa as notificações se você quer acompanhar novidades sobre games espaciais e principalmente sobre Elite Dangerous, beleza? E é o seguinte, eu tinha falado no vídeo anterior que os games que eu ia trazer aqui para o aquecimento até enquanto o Odyssey não chega, teriam que cumprir três requisitos. Tem que ser gratuito, tem que ser sci-fi e tem que ser de FPS. E o Destiny 2, ele atende todos esses requisitos, tá? É um jogo mais PvE, totalmente diferente do Apex Legends, que era mais PvP e assim, mais casual, mais arcade. É um jogo perfeito, assim, para você que não tem costume de jogar jogos FPS, é um jogo perfeito para você iniciar, tá? Você consegue iniciar aqui no modo fácil, vai evoluindo aí numa boa na sua velocidade, tá? Eu entrei aqui numa fase aqui que eu nunca tinha ido porque eu parei de jogar, tem um tempo já. Tem um personagem um pouquinho evoluído, né? Nada demais. Já zerei lá a história principal do jogo. E com o update que teve, adicionaram nesse cenário aqui. E é a primeira vez que eu estou vendo ele, estou aqui junto com vocês. A gente tem aqui Júpiter. Nós estamos no sistema Sol. Na Lua Europa. Então aqui no fundo a gente tem Júpiter. Tem uma cidade congelada ali no fundo. Que eu não faço ideia do que que seja. Acho que eu só consigo retornar até aqui. Esse aqui é cenário de fundo. Tem uma estrutura gigantesca ali que eu não sei o que que é. Essas naves aqui acho que são dos cabais, né? É uma raça alienígena chamada cabal. Tem uma pirâmide ali no fundo também que eu não sei o que que é. Quem joga Destiny 2 aí e está por dentro vai falando aí nos comentários o que que são essas coisas aqui, tá? Porque eu não sou nenhum especialista em Destiny. Só joguei ali a história principal, joguei um pouco do multiplayer, mas não fui muito além disso não. Eu não preciso nem falar, né? De como o cenário é massa. Muito bem feito. Não chega a ter o nível de detalhe de um Star Citizen da vida, mas é muito bem feito. Acredito que no Elite Dangerous, quando lançarem Odyssey, não vai chegar nesse nível de detalhe aqui os planetas congelados não, viu? Até porque é muito mais fácil, né? Você modelar isso daqui à mão é só um cenário aqui muito menor do que se fosse um planeta onde eu pudesse ir para onde eu quisesse aqui. Estamos perto do ponto de origem do pedido de ajuda de Variks. O que que é aquilo ali? Tem uma nave vindo para cima aqui, hein? Não curto muito o design das naves desse jogo aqui. Você tem a sua própria nave. Mas basicamente ela serve mais de enfeite. Nossa, é para cá mesmo que eu tenho que ir? Só que eu nem sei. Vou seguindo aqui. Eu acho que eu não tenho que ir para cá não, hein? Ah, vamos embora, vai. Dá para pular ali? Parece que dá. Ai, não é para cá não. Eu estou saindo do mapa. E agora? Não! A vantagem de ser um guardião é que você é imortal, tá? No Destiny você tem o seu robozinho. E se o seu robozinho morrer, aquele que fica falando aqui do lado, que aí sim você... Você morre. Acho que eu tinha que vir para cá, ó. Viajei demais. Estava indo para um lugar e nada a ver ali. Opa! É, aqui já vai começar o fight. Como eu vim do Elite Dangerous e do Star Citizen, é óbvio que eu vou dar uma exploradinha aqui. Eu quero ver os limites do mapa, né? Tem um campo aberto aqui, mas acho que é só isso mesmo. Não vai ter mais nada de mais. É, cheguei no finalzinho aqui e não tem nada. Um caminho, mais um caminho aqui estreito. Será que dá para ir por aqui? Como eu sou imortal, eu posso arriscar, né? Ah, não, não. Nossa, quase que cai. Aí, aqui deu ruim. Ah, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Tá com cara de ter um easter egg aqui? Eu vou dar uma insistida. Olha aí! Ah, fala sério. Não tem nada, eu só dei a volta. É isso mesmo? Só der a volta. Não tem nada aqui. É, no máximo passei sem dar combate, né? Se é que eu tenho que ir ali, né? Não sei. Aqui é muito alto, não dá pra subir. Eu mal lembro dos comandos desse jogo, pra falar a verdade. Aqui não tem como passar. Vou ter que reaprender aqui junto com vocês. Opa! O bicho é imune à minha arma. Aí sim, hein? Talvez essa aqui seja uma fase muito difícil pra mim, pro meu level. Tá tomando dano. Não, não é não. Dá pra encarar. Eu não faço ideia do que eu tenho que fazer agora, hein? Não, não é não. Não, não é não. Não, não é não. O símbolo da casa desses decaídos não era familiar. Com quem estamos lidando? Tem coisinha para coletar. Coletei item. O dash não é muito baseado em loot. Você fica coletando coisas aqui o tempo todo. E os itens são bem aleatórios. É esse que é o meu robozinho. É esse aqui. É Braytech. De ocaso, a colônia de Clovis Bray aqui em Europa durante a Era Dobrada. Quem esteve aqui estava usando isso para rastrear o Varex também. Deve ter interceptado o pedido de socorro antes de nós. A história do Dash não é muito complexa. Eu peguei a verdadeira origem do sinal agora. Está perto. Vamos logo. E essa é uma das razões de eu não saber muito sobre ela. É que sim. Você tem que parar para ler. Tem que ter paciência, sabe? Começou uma tempestade aqui agora. Já mudou o clima, hein? Olha, aqui é o meu inventário. Onde eu tenho aqui os meus itens. Você tem níveis de raridade diferentes. Então, dependendo da cor aqui, por exemplo. Esse fuzil aqui, ele é lendário. Essa arma minha aqui é rara. Assim por diante. Eu não tenho os melhores itens. Estou bem longe disso. É um jogo que se você quiser chegar no high-end dele, são muitas horas de jogatina, viu? Não vale a pena usar essa arma para matar esses bichos. Está meio tenso aqui, hein? Olha. Só dá para ver a luzinha do olho do... Dos inimigos, hein? Vou ter que ir para cima aqui. Ai, caramba. Que susto. Não, não é nada. Estão fugindo do quê? Nossa. Na real, eu nem sei se era para ir sozinho nessa fase aqui, porque está com inimigo para caramba, mano. Tem muita fase que você vai com... Ou com amigos, ou vai com aleatórios, né? É meio impossível passar sozinho. Nossa. Eu voltei aqui. Eu voltei aqui. Faltando um inimigo, eu soltei a ult. Eu esqueci que era... Que era ultimate isso daí. Achei que ia só dar uma facadinha. Achei que ia só dar uma facadinha no cara ali. É que eu queria fazer isso, olha. Mas acabei soltando a ult. Mas acabei soltando o ultimate. Os inimigos vão deixando munição no chão. Então assim, quanto mais você... Quanto mais você elimina... Mais de boa fica em relação à munição. Agora abriu aquele lugar que estava fechado. Quem fica falando com a gente aqui é o robozinho, tá? É o que eu disse, que você só morre se ele morrer. Enquanto o robozinho estiver vivo, você é imortal. O cenário aqui está massa, hein? Isso daqui é uma coisa que eu gostaria de ver na Elite Dangerous. Cavernas. Não sei se vai ter. Provavelmente no lançamento, com certeza, não vai ter. No lançamento do Odyssey, né? Ah, não teve nada lá. Só passei. Ai! Esse é o cara que eu tenho que resgatar, que pediu socorro. Esse é da capa verde. Não sou traidor. Ladrão também. Onde está? Longe de você. Sim. Pasquerem os prédios. Achem. Esperem. Era mês. Velha amiga. Esses poderes... Criam caos. Estão transformando você. Existem várias razas alienígenas no Destiny 2. Essa é uma delas. Com esse novo poder. Criamos nosso destino. Sempre no faz de conta, vivendo no passado. Eu devia ter imaginado. Façam dele um exemplo. Varex deve estar logo adiante. Varex deve estar logo adiante. Ali. É dali que está vindo o sinal do Varex. Vocês perceberam que eu não estou falando muito. No Dash não é muito inimigo. Então estou meio concentrado aqui. E eu ainda não lembro direito como que joga. Toma granada. Coisinha para catar aqui. Sobrou um que subiu ali, né? Não vai escapar não, fera. Opa! Pô, mas aí... Eu não vou subir ali com aquele tanto de gente ali. Vou ficar só dando um miguezinho aqui. Ah, não vai rolar. Vou ter que ir lá. Agora eu tenho granada. Toma granada. Nossa, errei tudo ali. Eu estava atirando no cara que eu tinha que salvar. Aí não, né? Opa! 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 Beleza! Pegar munição. Rearrumar as armas. Um momento. Estou captando mais conversa dos comunicadores dos decaídos. Serguem o perímetro. Essa víbora não vai sair daqui com vida. Assim será, Enriciel. Por favor, rápido. Tá bom. O que eu tenho que fazer, mano? O que eu tenho que me libertar? Verrin se agradece. E precisa se esconder. Calma lá. A gente ouviu a sua mensagem. A treva caminha entre nós. O que significa? Não há tempo. Estão vindo. Verrin se lhe pede por proteção mais uma vez. Vai pagar quanto? Triunfe. Verrin se revelará tudo. Faço segurança de graça não, filhão. Eita! Ai, sai! Ai, sai! Cadê o bichão? Ele vai descer mais ainda Ele vai descer mais ainda Essa ventania está atrapalhando legal aqui Ele vai descer mais ainda Ele vai descer mais ainda Coma! Ah! O cara se mandou e me deixou aqui com o bichão O cara é afogado Pô, da hora essa fase, hein? Curti bastante essa primeira fase aqui Da nova que eles tinham colocado agora para essa temporada Bom, e esse foi o Destiny Não tem muito o que falar desse game Eu acho que o gameplay já falou por si só Gráficos fantásticos O jogo roda bem É um jogo que não é pesado, tá? Tem para consoles também Não é só para PC Ele tem um início bacana Tem um meio bacana Tem um high end Se você quiser ir fundo no game Investir horas e horas Tanto na parte da história Quanto na parte do looting dele De conseguir os melhores itens Para o seu guardião e tudo mais Você pode aí Você vai se divertir por muito tempo com este game aqui, tá? E eu só não jogo eles por questão de tempo mesmo, né? Eu acabo me dedicando mais a outros jogos Como Elite e o Star Citizen Mas o Destiny, assim É um jogo que eu tiro o chapéu, beleza? Fica aí a dica Para a gente Como aí aquecimento para o odyssey Lembrando que o game é gratuito É um game primoroso E gratuito ao mesmo tempo O que é fantástico Então, experimenta aí, né? Não custa nada E é isso Esse vídeo fica por aqui Se você curtiu, não esquece de clicar em gostei aí embaixo Se inscreve se ainda não é inscrito E ativa as notificações para receber mais vídeos como esse Um abraço e até o próximo vídeo Valeu!